Bom dia. O Brasil vai receber na próxima sexta-feira a visita de Estado do presidente Sebastián Pinheira, do Chile. É a primeira visita ao exterior que o presidente Pinheira faz. Ele começa pela Argentina e depois vem ao Brasil. Ele vai ter um encontro com o presidente Temer no Palácio do Planalto, vai ser recebido lá com outros ministros. Haverá a assinatura de dois acordos, um acordo sobre compras governamentais e um sobre serviços financeiros, vinculado a investimentos. O presidente Pinheira também será recebido no Palácio Itamaraty, onde o presidente Temer oferece um almoço de Estado a ele. No período da tarde, além disso, ele fará visitas ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, que é o que configura o cerimonial dessa visita de Estado. O Chile é um dos principais parceiros do Brasil na região, é um grande investidor no Brasil, com um estoque de mais de 30 bilhões de investimentos, o que é um montante superior à grande maioria dos países desenvolvidos, inclusive. O comércio bilateral é muito desenvolvido. Nós temos um acordo de livre comércio desde 1996, no âmbito do Mercosul, que tem toda a pauta completamente liberalizada. No ano passado, esse comércio atingiu, nos dois sentidos, quase 9 bilhões de dólares, representando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. E a nossa expectativa é de que ele continue crescendo ao longo deste ano para, se possível, esperar no mais breve prazo as máximas históricas que foram alcançadas há cerca de três ou quatro anos atrás. Além da assinatura desses dois acordos, os presidentes também anunciarão o lançamento de uma negociação para, a negociação de um acordo de livre comércio. Embora já haja livre comércio no ponto de vista tarifário, não existem tarifas entre os dois países, há uma série de aspectos regulatórios e normativos que podem e devem ser modernizados. A expectativa é que essas negociações tenham o início o mais rapidamente possível. Elas abrangerão temas como regulamentos sanitários e fitossanitários, obstáculos técnicos ao comércio, mas também a participação de pequenas e médias empresas e outras questões que tratam do... O que influencia o livre fluxo das mercadorias e também de serviços. Nós temos também um acordo de serviços firmado com o Chile há relativamente pouco tempo. Dessa forma, o arcabouço institucional do comércio deve estar completado da forma mais ambiciosa possível para o que são as regras do comércio internacional hoje em dia. Além disso, os dois países têm trabalhado também para melhorar o fluxo de mercadorias do ponto de vista físico. Um dos principais projetos é a conformação de um corredor rodoviário bioceânico que parte de Mato Grosso do Sul e vai até os portos do norte do Chile, passando pelo Paraguai e pelo norte da Argentina. Além da parte física, ou seja, de completar os procedimentos e as obras que compõem o corredor, que no caso do Brasil abrange essencialmente uma ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta no Paraguai. Há também trechos que precisam ser asfaltados no Paraguai e também alguns trechos que requerem um pouco mais de infraestrutura de suporte ao tráfego que se espera. Mas o nosso objetivo é também utilizar esse corredor como um ensaio, como uma primeira experiência para a adoção de procedimentos mais ágeis na fronteira, em cada uma das fronteiras que vão ser atravessadas por esse corredor, para que, uma vez a mercadoria despachada em qualquer ponto desse corredor, ela possa transitar com uma velocidade compatível com o que são as exigências da logística moderna. Para o Brasil é uma satisfação muito grande. Como eu disse, o Chile é um parceiro de longa data, com o qual nós temos um excelente diálogo político que complementa esse altíssimo nível das relações econômicas. Os dois presidentes também vão se referir a uma série de encontros e reuniões que devem ser realizadas ao longo do ano, encontros entre chanceleres, há um mecanismo que é o chamado 2 mais 2, que reúne chanceleres e ministros de defesa, há uma reunião de consultas políticas, de um mecanismo que vem se reunindo regularmente há vários anos. Nós esperamos realizar uma nova reunião, desta vez no Brasil, no início do segundo semestre deste ano. Nós temos discutido com o Chile também questões consulares, há um fluxo muito relevante de turistas de parte a parte. O número de residentes chilenos do Brasil e brasileiros residentes no Chile é muito significativo. Reflete, de um lado, o volume de investimentos que existe de lado a lado, mas também os laços culturais que unem os dois países há muito tempo. Então, nós esperamos que essa visita dê um impulso adicional, porque é uma relação que vem muito bem. Nós temos tido uma boa sintonia com o Chile também em relação a temas da agenda regional. O Chile tem posições semelhantes às nossas em relação ao que se passa na Venezuela, ao drama que enfrenta o povo venezuelano, não só do ponto de vista político interno, e a importância que os dois países têm atribuído à restauração da democracia na Venezuela, mas também os dois recebem fluxos muito significativos de refugiados venezuelanos e têm colaborado tanto bilateralmente como nos foros regionais para tentar dar a esses refugiados o melhor tratamento possível. Em relação à Unasul, recentemente os dois países também assumiram uma posição semelhante em relação à necessidade de resolver os impasses que têm dificultado o trabalho da Unasul, em particular a designação de um secretário-geral, que está pendente desde janeiro do ano passado. E os dois países são também garantes dos diálogos que o governo da Colômbia faz com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, e que continuará recebendo esse apoio na medida, evidentemente, que isso seja do interesse das partes. Além desse relacionamento denso no plano comercial e de investimentos, e de um diálogo político muito fluido que conta com várias instâncias, O relacionamento entre o Brasil e o Chile é dinâmico em praticamente todas as áreas. Então, para dar apenas alguns exemplos, o Chile tem sido um apoio fundamental ao programa Antártico Brasileiro, com a sua infraestrutura, com a cooperação que existe entre as instituições dos dois países. Existem vínculos tradicionais entre o CNPq e o CONICIT, que é o correspondente do CNPq no Chile, que, aliás, também mantém contatos e acordos de cooperação com algumas instituições brasileiras, como a FAPESP. No plano cultural, de longa data, nós temos acordos de cooperação. Enfim, é um relacionamento completo e abrangente. E é por isso que nós temos a enorme satisfação de receber aqui o presidente Pinheira, para essa que é a sua primeira visita oficial e que marca mais um passo num relacionamento que continuará se desenvolvendo sempre muito bem.